Outra vez Me acordar pra vida De volta Do meu coração Outra vez Por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Nenhum lugar pra onde Você brilhou o seu viver Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez Por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Eu me vejo Madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Nenhum lugar pra onde Você brilhou o meu viver Agora quem me vê Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez Por amor Eu me vejo 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 Obrigado.